Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 A infância no irmão Pois hoje vai me fazer com meu lado E mais Bethesca, querida e pap seminário Que deixe-lhe frecuida Vai quinguem com essas milhas E com três Judímsão e com quatro Vai quase ser integrado Sei talvez já tenho um flaudinho Vai até ser concisão e com quatro Vai qu Data sono e com quatro Vai decí-te Oh, sou, sou, sou Da noite, da noite, eu falei uma vez Mãe, 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 mãe Oh, sou, sou, sou Da noite, eu falei uma vez Mãe, 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 mãe Avidi-te-o, sou, 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 sou Da noite, eu falei uma vez Mãe, 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 mãe Avidi-te-o, sou, 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 sou Mãe, 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 mãe Criu Aida-me, 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 aida-me A mândre-teu da minha coroa Aida-me, aida-me, aida-me Sabe a você, quem tem conhecimento E a você, quem tem conhecimento Música 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 Música